Di Plácido é jogador do esporte. O esporte acaba de anunciar oficialmente. Aliás, você vai ver o vídeo do anúncio do argentino. Di Plácido, 30 anos, chegou, fez exames, assinou o contrato e agora é o segundo jogador contratado da equipe do esporte. Bom, o problema é que ele está há 8 meses sem jogar, encostado no Lanús. Tem futebol? Tem. Tem bola? Tem. O problema é que a gente não sabe como ele está fisicamente, essa questão da adaptação, a questão de tempo de bola. Tudo isso a gente vai ver agora. Aliás, né, expectativa de que ele fique regularizado até a sexta-feira. Porém, o esporte tem um jogo, né, nesta terça contra a equipe da Chapa e no sábado contra a equipe da Ponte Preta na Arena de Pernambuco. Bom, o esporte vai contratar mais jogadores, sim, senhor. Isso aí é uma pura verdade. O esporte vai contratar mais um zagueiro, mais um lateral e mais dois atacantes. Agora, a gente vai ficar no compasso de espera, saber quando esses jogadores vão ser anunciados. Claro que a gente está buscando informações para passar para vocês aqui no canal. Mas até agora, foram duas contratações. O Lene Lobato, né, o atacante que inclusive viajou para o jogo desta terça-feira contra a Chapa lá na Arena Condá. E o outro agora, o lateral argentino de plástico de 30 anos. A gente vai mostrar aqui como foi que o esporte anunciou oficialmente a contratação do de plástico. E vamos falar sobre reforços. Aliás, será que são reforços esses jogadores para esse momento do time do esporte? Bom, eu tenho um critério para anunciar reforço do time. Ou seja, reforços, dois jogadores, três, quatro, cinco. Reforço é aquele cara que chega e me dá a camisa que eu sou titular e vem para reforçar o time. O que é que eu digo que é contratação? O esporte contrata um jogador e espera que ele dê certo. No caso do Lene Lobato, é um cara novo, 23 anos, mas tem a questão da adaptação, tem a questão dentro do esquema do técnico. Tudo isso requer um tempo. O cara não pode chegar e já ser o titular ou já entrar e já realmente rebentar. Até porque o cara é novo, né? Então, às vezes acontece sim. O cara pega a oportunidade e embala. No caso do de plástico é diferente. É um jogador que tem 30 anos, fez um bom campeonato ano passado pelo time do Botafogo. Aliás, eu nem sei porque o Botafogo não renovou com ele. Enfim, política do Botafogo. Mas o jogador foi devolvido ao Lanús e aí ficou encostado oito meses lá. E aí o esporte descobriu o atleta lá e contratou. Estava difícil? Estava. Mas o esporte conseguiu contornar a situação até mostrando para o staff do jogador que ele iria receber uma oportunidade para voltar ao mercado sul-americano, voltar à vitrine do futebol. Eu acho que isso foi importante e por isso o atleta aceitou vir para a equipe do esporte. Lojaonline.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. É mais fácil, claro, o de plástico acertar teoricamente. Porque pode ser que o Lêndi Lobato entre e rebente. Mas teoricamente o de plástico é um jogador mais experiente, mais rodado. Conhece mais o mundo da bola. Problema é o condicionamento físico que ele realmente, nesse momento, ele não tem. Ou, se por acaso ele estava trabalhando e estava se preparando para uma oportunidade. Esse QR Code é da Bet Nacional, que é parceira aqui do nosso canal. Aponte a câmera do seu smartphone, do seu celular para esse QR Code. Entre e se cadastre com o código RNTV, que é o código da gente de moral. E comece a profetizar com apenas R$1. Tudo muito rápido via Pix. Suporte 24 horas. Sempre sete seguro e confiável. As melhores cotações estão na Bet Nacional. Isso. Tem um link na descrição do vídeo aqui. Você pode entrar pelo QR Code ou pelo link. Bet Nacional. A Bet do Vinícius Júnior. Da Ludmila. Do Galvão Bueno. A Bet do Brasil. Aposte com responsabilidade. Vamos lá. O Esporte fez a apresentação do jogador agora à tarde. Na verdade, o atleta fez o vídeo aí, junto com o Esporte. Aliás, o vídeo mostrando o jogador, mostrando o controle dele. Ali com o chimarrão. Enfim. Leonel Di Plácido. E ele com a bandeira da Argentina. Tomando o seu chimarrão aí. E, claro, é um jogador já experiente. E aí ele... Vamos, vamos, vamos. 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 Enfim, o Esporte já está cheio de argentinos. Saiu um, né? Que foi o Alan Ruiz. Mas chegou outro. Então o Esporte já tem jogadores estrangeiros no time. O Esporte está mudando essa característica, obviamente, dentro da sua filosofia. Mas o que acontece? O Di Plácido, ele tem 30 anos. É um cara experiente. Vai brigar ali na posição com o Roberto Rosales. Porque o técnico, às vezes, não usa o Roberto Rosales. Enfim. Aí o Di Plácido vai ganhar essa condição. Mais bola do que o Roberto Rosales, ele tem. Mas eu não sei como ele está. Essa é a verdade. Porém, eu acho o seguinte. Que não era tão urgente para o Esporte a questão da contratação de um lateral, de um atacante. Não era. Para mim, a urgência seria um volante. Que eu acho que o Esporte não tem ainda esse volante. E o Felipe não é esse jogador. Aliás, ele recebe bastante oportunidade. Joga ali. Sai com essa bola dominada. É o cara que faz essa bola andar no começo, no início do jogo ali. A da saída do goleiro. Mas não é um cara de pegada. Não é um cara de marcação forte. Não é um cara que entra para decidir. Então, o Esporte não tem um volante dessa característica. Eu já falei isso aqui. E achava que a prioridade seria, sim, um volante. O Esporte tentou alguns, mas não deu certo. E aí, para mim também, acho que o Esporte, além dos atacantes... Na verdade, o Zagueiro. O Esporte hoje tem bons zagueiros. Tem. Mas tem o Rafael Thierry no departamento médico. Tem o Luciano Castanque, que já é um jogador rodado também. Então, às vezes, você precisa, porque a competição é longa. Então, o Esporte precisaria desse zagueiro, desse volante. E, obviamente, do meia, porque saiu o Alan Ruiz. E mais dois atacantes. Mas isso, eu acho que a direção deve estar trabalhando. Buscando esses reforços. Buscando esses jogadores contratados. Que seria isso. Bom, é claro que a expectativa na lateral esquerda é do jogador Igor Cariucho ficar à disposição. E, segundo informações, esses próximos dias, sim, ele deve receber a autorização do STJD. E ficar à disposição para assinar contrato com o Esporte. E também poder jogar sem opção na lateral esquerda. Já que o Esporte hoje tem o Dalbert. E tem o Riquelme. Ainda tem o Filipinho. Que está no momento de transição. Possivelmente, dentro de 10, 15 dias, ele vai estar de volta. E o melhor jogador da posição, que é o Igor Cariucho. Aliás, o Esporte pode até fazer uma dobra. E fez isso em algumas oportunidades. Uma dobra com o Filipinho e com o Igor Cariucho. Uma dobra na esquerda. E essa dobra não ficaria só no estilo de marcação. Mas, sim, na velocidade. E nos jogadores que cruzam, que passam bem na linha de fundo. Então, acho que o Esporte poderia também, com a chegada do Igor Cariucho e do Filipinho, ter essa oportunidade. E aí o Riquelme sobra para mim. Com o Pedro Vilhena, está sobrando também. A propósito, o Esporte joga nas sete da noite. O Esporte continua na oitava colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. Dois pontos de distância do quarto colocado, que é o time do Novo Horizontino. Mas aí, o que acontece? O time do Esporte tem dois jogos a menos. E, obviamente, o Esporte está a cinco pontos do líder Santos. E, claro, que a torcida do Esporte e torcedor rubro-negro espera que a equipe possa fazer um bom jogo nessa terça-feira contra a Chape. Aliás, o Esporte tem feito bons jogos diante da Chape, tanto lá na Arena Condá como na Ilha do Retiro. E, para esse jogo, sim, o Dalberto viajou e também o Lênin Lobato. Então, a opção tática do time do Esporte é um 4-4-2. Ou 4-1-2-3, seria essa a opção, com apenas o Felipe e o Fabrício Domingues e o Lucas Lima, sendo esses dois meios de criação, um pela esquerda e outro pela direita, municiando o ataque do Esporte com o Barleta, o Zé Roberto e o Tite Ortiz. Por quê? O zagueiro Luciano Castanho está suspenso e o atacante Gustavo Coutinho também está suspenso. Então, basicamente, seria esse o time do Esporte para jogar contra a Chape. Kaique França, Roberto Rosales, Alisson Cassiano, Chico e, na lateral esquerda, o Daubert, o meio campo com o Felipe, Fabrício Domingues e Lucas Lima, o Barleta, o Zé Roberto, o Zé do gol e, na ponta esquerda, o Tite Ortiz. Esse é o time básico. A não ser que o Mariano Sosso tente inventar alguma coisa, mas a tendência é que essa seja a formação do Esporte para jogar contra a Chape, que está lá na zona de rebaixamento. E esse é o problema, galera. Quando o time está lá embaixo, a situação se complica. O Esporte é um tal de levanta-defunto, é um tal de levanta e ressuscita-defunto, que é impressionante. Mas espero que isso não aconteça dessa vez. Enfim, o Esporte anunciou o segundo jogador contratado nessa janela de transferência. E olha, e olha que os próprios diretores do Comitê Gestor de Futebol do Esporte anunciaram 12 jogadores que estavam em negociação com o Esporte. Quer dizer, é muito pouco. O cara negociar com 12 para acertar até agora com 2 é muito pouco. Mas vamos aguardar, ver o que é que se define, o que é que se decide com relação a esses novos jogadores contratados da equipe do Esporte nessa janela de transferência. Like, joinha e gostei. Comenta aqui embaixo, o importante de mais presença de vocês. Desde já eu agradeço. Curte aqui a página da gente no Facebook, dá essa moral. Isso, se inscreve no nosso canal, dá o like, dá o joinha, dá o gostei. Obrigado, fica na paz de Deus. Grande abraço, valeu, tchau. Obrigado.